Salve, salve galerinha do YouTube, aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V online, trazendo aí galera o novo método Topzera, de você estar pegando a tunagem moded do seu amigo rapaziada, é exatamente isso, rapaziada, olha não tava tendo método tá, a galera tava pedindo bastante, irmão, eu quero pegar um Avenger ali do amigo, eu quero pegar a tunagem ali, então assim, não pega o Avenger do amigo, você já tem que ter um Avenger e você vai pegar a tunagem do seu amigo moded, o seu amigo tem um Avenger da hora topzera, é a hora de você pegar no pé dele pra ele te passar a tunagem ali pro seu Avenger ficar mod, tá bom? Então, galera, o método vai funcionar com mais dois amigos, tá? Vocês vão se familiarizar com o método, porque ele já é um método que existiu, tá bom? Agora ele tem uma versão nova, mas não dá pra fazer de dois amigos, porque a gente vai fazer aquele bug de bugar a sessão do modo história com o online, tá certo? Então, assim, o amigo que faz esse bug, ele não consegue descer o Avenger pra cair no complexo, então, não tem como fazer com um amigo só, vai ter que ser com dois, mas vocês vão entender de boa, olha o vídeo, deixa o like, entenda o vídeo primeiro, vai tá bem explicadinho pra vocês, vocês vão conseguir fazer de boa, tá bom? Então, não é difícil, o procedimento é que é necessário você ter uma atenção ali pra você fazer, tá bom? Eduardo Aires, seja bem-vindo, se inscreveu no canal durante a gravação. Então, galera, a parada é o seguinte, ó, estou numa sessão de convite, esse glitch funciona pra Xbox One e PS4, quem tá me ajudando aqui é o Victor Ones e o Luiz, os parceiros da gente aqui do Discord, tamo junto, brigadão pela força. E a parada é o seguinte, cada um vai ter sua participação e eu vou, e cada um vai gravar a sua parte pra vocês entenderem como que funciona, tá bom, galera? Então, assim, eu vou fazer a parte de quem vai passar o Avenger, tá bom? O Victor Ones tá aqui, vai fazer a parte de quem vai receber o Avenger e o Luiz vai fazer a parte de quem vai bugar a sessão pra descer com o Avenger no limbo. Vocês vão entender a parada, tá bom, galera? É bem tranquilo. Então, vamos lá no passo a passo, né, como eu falei, então, cada um vai ter que ter o seu complexo ali, o seu bunker e tudo mais, enfim, tá bom? Olha só, eu vou precisar, galera, pelo menos aqui, ó, ter um bunker, porque a gente vai, eu que vou passar o Avenger, eu tenho que ter um bunker e um carro, tá bom? Um bunker e um carro, é o requisito, tá bom? O meu amigo, claro, que vai receber o Avenger, vai ter que ter, obviamente, ele tem que ter um Avenger, ele não pega o Avenger do amigo, ele pega a tunagem do amigo, tá bom? E o Luiz aqui, a participação dele é só bugar a sessão mesmo, tá bom? Ele tem que bugar a sessão, que é ele que vai atravessar o limbo pra gente, tá bom? Então, galera, ó, o Luiz aqui, ó, o que tá de branco, ele vai fazer a parte agora do SPMP lá no criador, ele vai botar, ele vai gravar essa parte e agora eu vou deixar vocês com a parte dele lá bugando no criador. Então, quando ele bugar lá, ele cair na sessão, ele vai convidar a gente. Então, fique agora com a imagem aí do Luiz bugando lá no criador, o SPMP, beleza? Beleza, pessoal? Então, ficamos aqui com essa imagem do amigo, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? É muito simples, vai apertar Start, ele vai em GTA Online e vai clicar ali em Criador, tá bom? É o mesmo processo aí do glitch de duplicação que tá tendo aí, solinho lá, que bugou o online do história, tá? Então, ele agora chegou no criador, ele vai deixar lá em Grand Theft Auto, a última opção lá embaixo, tá bom? Agora, ele aperta Options ou Start, vem no Xbox One, vai em GTA Online, jogar GTA Online e vai ficar em cima de sessão apenas de convite. E vai ficar clicando sem parar, porque aí vai clicar na sessão de convite, vai clicar no modo história, aonde vai bugar tudo e aí vai aparecer no online, ó lá, ó, clico tudo muito rápido e aí vai aparecer no online bugado com o modo história junto. Então, é desse jeito, simples, é muito fácil, muito fácil. É isso que o amigo, o amigo, um amigo que vai bugar o modo história online vai fazer. Tá bom? E aí, galera, ele vai chegar na sessão e você pode ver, o amigo, quando ele buga o online com o modo história, é como se o online fosse o modo história, então não tem bunker, não tem complexo, não tem nada. Então, por isso que tem que ser dois amigos aqui pra fazer esse glitch. O amigo fica bugado, que é esse cara aqui, no caso, o Luiz, ele não tem como descer o Avenger lá pra nós. Ele desce, mas o Avenger nunca vai aparecer no complexo, porque pra ele, o jogo entende que ele não tem complexo, ele não tem nada, porque o modo história não tem complexo. Olha só, fica a bolinha ali pra ele entrar, mas ó, não tem complexo, porque o modo história não tem complexo, não tem bunker, na verdade, né? Falei errado, não tem bunker. Tá bom? Então, é isso, tá? Então, ele vai ficar aí, ele vai me convidar agora e a gente vai lá pra sessão do amigo. Beleza, galera? Estamos aqui de volta. Ó, agora o amigo, vocês viram lá a parte dele, ele já bugou, tá bom? E agora ele vai mandar um convite pra ir pra sessão dele, tá bom? Tô gravando no PS4, mas vai funcionar tranquilamente para o Xbox One também, de boa, do mesmo jeito, tá? Então, eu tô indo lá pra sessão dele e já volto com vocês. Vamos lá. Beleza, galera? Chegando aqui na sessão, ó, já estamos aqui, o Luiz aqui, ele tá bugado, né? No SPMP com o mapa do modo história no online, tá bom? Ele vai com a gente até o complexo ali, tá certo? Não precisa ter o mesmo complexo nem nada do tipo. Vamos lá. E agora, galera, o Victones, vamos até o complexo dele também. Vamos mostrar aí, entra no carro aí, filho. Vamos mostrar aí pra galera, né, que o Avenger do amigo aqui que vai receber não tem tunagem nenhuma. É um Avenger simplesão, tá bom? Então, não precisa ter o mesmo complexo nem nada do tipo, tá certo? É tranquilo. Cadê o Avenger teu? Já chamou ali, pai? Já chamou, já chamou, beleza. Beleza? Galera, ó, aqui tá o Avenger do amigo que vai receber a tunagem, tá? Esse é o Avenger do Victones que vai receber a tunagem. Agora, eu vou chamar o meu Avenger, tá? Eu vou chamar o meu Avenger e vou entrar dentro do meu complexo que eu vou fazer a marcação do limbo pra gente poder cair com o Avenger lá e eu vou cair com o Avenger lá pra passar pro Victones, tá bom? Então, o meu amigo Luiz vai vir pra cá, o amigo que tá bugado. Ali, galera, apareceu ali, ó, meu... Eita, eita. Apareceu aqui, ó, o meu Avenger, ó. É um tartan azul, papizeira, tá certo? Então, o... Pode descer aqui, Victones. Eu vou entrar aqui no complexo, tá certo? E vou tá mostrando pra vocês como que marca o limbo. Beleza, galera, ó, tô chegando aqui. Eu vou ligar o controle aqui do PS4 na tela aí pra vocês verem. O processo é tranquilo, ó. A gente vai descer até a área que o Avenger nosso aqui tá dentro do complexo, tá? Então, é mais ou menos é aqui, não é? Mais ou menos aqui que o Avenger fica. Então, bem aqui nessa... Eu vou marcar aqui, ó. Aqui é topzera, eu acho bom aqui. Vocês podem marcar mais pra trás, mas eu gosto de marcar aqui, ó. Aqui. O que vocês vão fazer, galera? Options, mapa. E aqui, ó. Segura o menu de interação, solta e clica com o X. Olha lá, não foi. De novo. Aqui, nessa tela. Segura o menu de interação, solta e marca com o X. E aperta o X, né? Ou A, se tiver no Xbox One. Beleza? Foi. Olha lá, ó. Marquei o limbo, tá vendo? Então, naquela tela, você segura o menu de interação, solta e X. Ou Xbox One, solta e A. Tá vendo, ó? Eu marquei o limbo daqui de dentro. Então, exatamente onde eu tô aqui, é onde eu tenho que aparecer lá no limbo. Tá bom? Agora, eu vou sair lá pra fora. Tá? E aí, a gente vai começar o processo. Pera aí, que a gente... Eu vou sair com o carro, tá bom, galera? Sai com o carro daqui de dentro. Porque o amigo que vai... O amigo que fez o SPMP, que bugou lá no criador, precisa entrar dentro do seu carro pra marcar no mapa dele aonde ele vai precisar descer com a Avenger. Tá bom? Vamos lá. Galera, então a parada aqui é o seguinte, ó. O amigo que vai receber o Avenger vai lá pro complexo dele. Tá bom? O Victones vai lá pro complexo dele. E o Luiz aqui, ó. Que tá comigo, vai pôr pra gravar agora. Tá bom? E vai mostrar pra vocês que quando ele entrar no carro, vai mostrar aquela marcação que eu fiz lá no complexo. Tá bom? Então, entra aí, ó. Ele vai entrar aqui. Tá bom? Faz a marcação. Ele vai colocar o Y lá. Ou o triângulo que tiver no Xbox One. E vai marcar exatamente lá, ó. Quando ele entra no carro, pra ele aparece a marcação. Deu certo aí, Luiz? Marcou lá, belezinha lá no mapa? Então, topzera. Galera, então aqui a parada é o seguinte. Agora, a gente, se tiver de chefe aí, se aposenta. E agora a gente vai bugar. A gente vai bugar. O amigo que já tá bugado, já na sessão, vão bugar ele mais. Então agora ele vai me mandar um convite de chefe, né? Ou de seguro-serve ou de motoclube, né, ô Luiz? Tanto faz, né? Isso. Vai lá. Beleza. Ele vai lá. Ele registrou. Vai me mandar o convite de associado. Tá bom? Olha lá. Chegou aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então eu vou levantar o celular, dou um clique. E fico um pra aceitar. Eu vou em direção à bolinha do bunker. Quando tiver... Antes... Quando tiver perto da bolinha amarela do bunker, eu clico no convite. Beleza? Vamos lá, ó. Ó. Não deu. Não deu. Vamos de novo. Aposenta aí, me chama de novo. Errei. Eu acho que eu fui muito rápido. Vou mais devagar. Vamos lá, de novo, ó. Convidou. De novo. Cliquei um convitezinho. Ficou um clique pra aceitar. Vou em direção à bolinha. Caramba, não consegui de novo. Que merda. De novo, de novo. Acontece, família. Acontece. Encostar mais. Acho que eu tô apertando muito antes. De novo. Cliquezinho. Um clique. Agora sim. Olha lá, ó. Bugou. Tá bom? Já vou pegar voo aqui, galera. E eu vou ter que desbugar. Desbugar o amigo aqui. Tá? O que que acontece? É... O amigo tá com o minimapa com o zoom. Você tá com o zoom no minimapa aí, ô, Luiz? Tá. Ele dá uma tela preta pra ele, galera. Como vocês estão vendo na gravação. E aí ele fica com o zoom no mapa. E a gente dá uma afastada. Dá uma afastada aí. Quando o minimapa dele desbugar, ele vai me avisar. Porque já... Ele já tá num... É... Ele já vai tá desbugado literalmente. Tá bom? Então... É necessário aí que você se afaste. Ó, se afasta. Quando o amigo fala, ó, o minimapa voltou normal. O minimapa dele desbugou. Aí vocês vão voltar lá pro bunker. Tá bom? Desbugou? Desbugou? O minimapa voltou normal? Tá bom. Galera, então, ó. O minimapa desbugou. Agora vamos voltar lá pro bunker. Galera, ó. Chegando aqui no bunker. Vou fazer o seguinte. Já vou chamar meu Avenger aqui. Não vai dar, né? É o seguinte. Primeiro, agora a gente vai desbugar. Eu vou desbugar. Eu tô bugado. Eu vou entrar no bunker e vou sair. Só pro meu menu de iteração aparecer, beleza? Agora sim, galera, ó. Agora o menu de iteração abre. Eu vou vir aqui em propriedade móvel. Avenger. E... Opa. O... Propriedade móvel. Avenger. Solicitar Avenger. Tá bom? E agora, galera, a parada é o seguinte. O amigo que tá bugadão aqui, ó. Que vai pilotar o Avenger. Tá bom? Ele vai pilotar o Avenger. E eu vou de copiloto por enquanto. Tá? E ele vai até a marcação do limbo. Ele vai entrar no limbo. E aí, eu vou ativar... Depois que ele entrar no limbo, eu vou ativar o... Como é que é a parada aqui, mano? Piloto automático. E tá bem na onde? Que eu já esqueci, garainho. Propriedade móvel. Avenger. E tá aqui, ó. Piloto automático. Tá bom? Acione o piloto automático para... Então tá, galera. Na hora que ele chegar lá no limbo, ele vai estabilizar. Vai dar a opção aqui pra me acionar o piloto automático. E aí, ele vai pular. Tá bom? Ele vai pular do... Do Avenger. Por quê? Esse amigo, não tem como ele descer. Porque pra ele, aqui é o modo história. Aqui não é o online. Então, ele nunca vai cair no complexo com o Avenger. Ele sempre vai ficar... A gente tentou. E o Avenger sempre fica na tampa do complexo. Então, não tem como o jogo deixar a gente... Deixar ele cair, né? Com o Avenger no complexo. Porque ele não tem complexo. Ele tá como se estivesse no modo história. Galera, olha só. Eita, doido, mano. Fugada doida. Deu pra mim aqui agora. Tá bom. Eita, mano. Ele vai... Afunda mais um pouco, né? Ele vai afundar mais, tipo... Pra ficar mais no limbo. E aí, galera. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui em a... Propriedade móvel. Avenger. E... Acionar piloto automático. Acionei. Agora, ele vai pular, galera. Ele vai pular daqui do Avenger. Olha só. Ele vai pular, ó. Eu já liguei o piloto automático. Olha lá, ó. Ele pulou. Olha lá, pulou. Foi. Eu tô no piloto automático. Vou... Olha ali. Olha lá. Passei pro piloto agora. Vou vir aqui em propriedade móvel. Avenger. Desligar piloto automático. Agora é comigo. Tá bom? Agora é comigo. Tá? Então, eu tenho marcado aqui, ó. Vou marcar aqui pra mim também. Tá bom? E agora, eu vou naquela marcação ali. E eu não posso sair do limbo. O papel do amigo é me jogar no limbo. Ele já me jogou. Ele já tá lá embaixo, né? Vocês viram aí que ele já até parou a gravação dele. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou indo. Na marcação aqui do... Do... Do mapa. Ó. Ok? Ó, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que pra mim... Eita, mano. Minha câmera tá na frente do... Pera aí, galera. Pera aí. Pera aí que eu vou tirar a minha câmera aqui. Então, vocês não vão entender o que tá acontecendo, né? Cadê minha câmera aqui? Webcam. Aqui. Deixa eu sair daqui. Deixa eu desligar esse controle também. Tudo ao vivo. Faz, cadê o controle? Desligar. Olha só, galera. Eu vou girar o meu Avenger. E vou deixar a traseira do Avenger. Olha o mapa ali, ó. Eu vou deixar a traseira do Avenger na direção do cassino. Tá bom, galera? Eu vou deixar a traseira do Avenger na direção do cassino. Cadê o cassino ali? Olha lá, ó. O cassino tá aqui, ó. Olha no minimapa aí, ó. Ó. Vou vir. Vou parar em cima da marcação roxa. Ó. Vindo devagarzinho. Vai controlando aí. O limbo. Olha só. Já tô com a traseira do Avenger. Mirada pro símbolo do cassino no minimapa. E eu tô na marcação roxa. Tô ficando mais perto da marcação roxa. Ó, devagarzinho. Aí. Tô em cima da marcação roxa. Agora. É. Eu vou indo, galera. Devagar. E agora eu começo a descer. Tá bom? O limbo. Olha só. A traseira do Avenger. Tá. Na direção do símbolo do ícone do cassino. E eu tô agora em cima do ícone. Da marcação roxa ali. Que foi o limbo que eu marquei. E aí a gente vai descendo devagarzinho. Tá bom? Vai descendo devagarzinho. Deixa eu ligar o controle aqui. Pra vocês verem. Eu tô apertando aqui, ó. Tô descendo devagarzinho. Ó. Devagar. Meu amigo que tá lá pra receber o Avenger. Bati alguma coisa. Aparecer aí, Victorins? Nossa, Vi! De primeira! E agora? Só eu descer? Nossa senhora, rapaziada. Tá aí, mano. É, Vi. Mas, mano, com as dicas topzera aqui, ó. Já deu bom. Já deu bom, Vi. Tá aí. Jogamos o Avenger aqui no limbo, né? Topzera. Pro nosso amigo Victorins pegar. Tá bom? Na tartan F1. Parece ser difícil? Mas é difícil mesmo, mano. Então, assim. Tem que ir tentar. Certo, Luiz? Vamos mentir, né, mano? Parece ser difícil? E é. Parece e é. Tá? Então, é com vocês. Eu quero desafio. Desafio aí, mano. Vocês têm que conseguir. Deixa aí nos comentários. Victorins, já entrou e mudou a tunagem? Galera, aqui é o seguinte, ó. Então, agora. O amigo entra no Avenger. Tá bom? E ele vai dar seta pra direita e vai fazer uma alteração no Avenger. Caso o amigo não tiver acesso ao Avenger, você, eu, no caso, entro de novo no Avenger e pede pro amigo entrar no Avenger comigo no piloto. Aí ele vai entrar e você desce. Aí ele vai pegar o piloto e vai ter seta pra direita. Porque às vezes isso acontece, tá bom? Quando o amigo não consegue entrar no Avenger, você entra no Avenger de novo, tá bom? Aqui, no caso, ele conseguiu, tá bom? Deu seta pra direita. Fez alteração, hein, Victorins? Fez? Beleza. Vou sair lá pra fora. Tá bom, galera? E ele faz alteração e clica pra sair com o Avenger. Ou sai de a pé. Tanto faz. Agora vou mostrar aí que o Avenger dele já tá com a minha tunagem do meu Avenger mod. Esse aqui, aí, ó. Esse aqui é o meu, no caso, aí, né, Victorins? Esse aqui é o meu. Aí você... É, então, mas você saiu com ele já de lá de dentro, né? Isso. Agora retorna. Retorna e vamos mostrar pra galera que você retornou e você vai chamar um novinho que é o seu agora de verdade. Tá? Bom, vou chamar uma moto aqui, galera. Pra nós ir até o Avenger dele. Olha lá, ele retornou. Já é como se fosse o dele, mas ele vai chamar de novo. Tá bom, galera? Pra mostrar aí pra vocês aí que deu certinho. Cadê o... Vamos ver onde vai aparecer. Avisa aí, Victorins, onde vai aparecer? Ele aqui, ó. Aqui, ó. Já apareceu. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó. Tá aqui o Avenger do amigo. Tá certo? Já tá aqui, topzera. Então, assim, galera. É daquele jeito. É o método que tá tendo pra fazer, pra pegar o Avenger Mod. Tá bom? É uma forma que requer um pouco de destreza, um pouco de cautela, agilidade ali. Mas dá pra fazer, tá bom? Dá pra fazer. Eu garanto que vocês vão conseguir. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Luiz. Valeu, parceiro. Obrigadão. Obrigado, Vinícius... Ou, Victorins, pela força. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Eu tô com a sombra. Tchau. Tchau, tchau.